Deixa eu marcar aí, Flash. Aí, galera, todo mundo descende em... Racinhanda. Partiu? Partiu? Os senhores não vão, não. Não, só tem bot nessa. E aí, ô ministro, vagabundo. Ah, achei que não ia ter... Player dos daqui, mano. Achei que ia só ter bot naoiz, mano. Então, bora descer aí, Racinhanda. É mesmo? Firmeza? Quem é? Aê, ministro. Não, ministro, não. Não, o Flash é na puta. E aí, Flash? Qual a minha, o caralho? E aí, pra mim, o caralho? E aí, cara, o caralho do caralho? E aí, cara? Vai gravando, vai gravando. Tô, tô gravando, vai gravando. Tô, tô gravando, vai gravando. Tô, tô gravando. Tô, 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 tô. Quatro caras descendo ali na... Perto do ministro. Nossa, fodeu aí mesmo. Só caiu eu e você primeiro aqui. Ah, mas tem um cara em cima do telhado. Era eu, mano. Não, tem aí outro. Tá, pera, 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 pera. Terceira pessoa. Como é que joga isso? P2. Começa a entrar na play. Tem mais um ou não? Ah, não, acho que era vez por que eu vim andar aqui fora. Não, esse último caiu direto. É, dentro da casa. Esse último que eu peguei ali fora caiu direto, velho. Acho que tem mais um. Quantos kills tem cada um? Entrei. Eu não tenho nenhum, meu. Eu fui procurando os caras. Eu também. Ah, então fechou. O último caiu direto. Não, então fechou. Eu sinto em três, eu tenho um. Já vamos nessa, na moral, puxar, tipo, vamos puxar, sei lá, agora pra pecado com tudo. Bora. Então. Eu também só tô com uma ump com uma Winchester aqui, mano. Eu vou jogar de Winchester nessa partida, mano. Bora. Vou pegar um carro. A foto é que sair da cena é uma pica. É, já saí aqui, já tô num piloto automático aqui correndo. A volta aqui, você fora. Só caiu um squad, cara. É. O foda é que esse mapa só tem boot, velho. É não, velho. Eu botei pra... Aqui, achei um carro. Eu botei pra, tipo, selecionar a partida que tivesse pronta mais rápido. Ah, cara. O mapa aleatório. Aí caiu nela. Ó, tem Mini-14 aqui. E como eu vou jogar de Winchester, eu vou deixar ela aqui. Esse cara não tá botando fé na minha Winchester, mano. Vocês vão ver ela brilhar, velho. Ah, Winchester é lendária. Uh! Vou ver ela brilhar nos bots, só se for. Que isso, velho? Que isso mesmo? Você viu? Decolei. Ah, matando o bot aí, ó. Ela falou de mim. Ah, meu. Usou uma pizza no forno aqui, cara. Ah, tô cheio de foda. Eles ficam com uma coisa no iFood. O tempo que você tinha... Pô, cara, por que tu não vai pela estrada, cara? Tu quer ir pelo pior lugar. É lógico, eu sou um garoto radical aqui, ó. Tá maluco? Vai pela estrada, cara. O carro aqui não anda direito no morro, velho. Rapaz. Tô aqui, tô nem em aula aqui. Tô meio lesado aqui. Meu Deus do céu, vai dar merda, hein. Eu já acostumei de novo. Cuidado aí. Se você tem por aqui, a gente vai. Não, velho. Só tem por aí, pô. Olha só na vermelha. Então, vamos lá. Canta uma música aí. Canta uma música pra bomba não cair. Alguém sabe uma música aí do padre Marcelo Ross? Nossa Senhora, me dê a mão. Cuida do meu coração. Que isso? Paulo, hoje eu tô entrando na casa. Poxa, minha vida. Caralho, explode aqui perto. Do meu destino. Vai invadir essas casas aqui? Qual que vai ser? Perdão, playboy. Tem M16 aqui, ó. Vou colocar a M16 como secundária. Não, ele não tá garantindo a sua Manchester, não? Não, a Manchester não tá aqui, isso aqui. Em caso de emergências. Ó, tem gente nesse prédio em que eu tô. Obrigado. Tá, tô indo junto. Tem alguém que come de mim. Tô indo aí com você. Ah, já vi. Onde que esse cara tá? Vou te mandar lá, vês. O cara é tentado tacar a granada aqui, velho. Eu tô aqui, onde que ele tá? Você derrubou ele, João? Derrubei, derrubei. Quem tá tentando tacar a granada em mim? Um passo pra cá. Um passo pra cá. Um passo pra cá. Ganhado aqui. Tá, John. Tá dando umas costas. Tem gente aqui nesse prédio. Isso. Que flash caiu! Boa. Saco de cocô. Tá muito lagado. Eu vou ter que parar de gravar, mano. Seu saco de cocô. Cara, pegou nas costas, velho. Espera aí. Não, esse alguém tá subindo. Acho que tá. Não sei se é porque a bateria tá acabando, tá lagado. É, pode ser. Correndo pro prédio vermelho aí, ô, ô, no muro. Viu, vês? Unstoppable. Preciso de uma mira. Derrubei um lá na casa, galera. Tem no muro aí, ô, ô. Tá merda, mano. Tô chegando, tô chegando. Peraí, é que é agora. Peraí, peraí. Tô indo aí. Me derru. Ah, tô apontando os caras aí. Boa. Nossa, o cara tirou metade da minha vida. É que eu dei uma e você deu outra. Eu caí daqui bem aqui em cima, cara. Eu não sei se ele morreu. Graças a Deus. Pajão, você caiu? Cai. Grita, doidão. Derrubei um bandido bem aqui, velho. Contou kill, não? É que eu não tinha reparado. Tá, se cura aí, flash. Tô cura, tô cura. Se você quiser, vem aqui que tem bastante coisa. Tem 4x, tem tudo. Tô dando 4x. Tem cara que tem 4x. Tem 6x. Ui. O bicho, o Verson já morreu. Ele é muito doido. Não, quero um 4x. Opa. É bot. Opa, não é não. Não é não. Não é não, hein. Pode vir, pode vir, não é não. Peraí, Verson, não dá, cara. Tomou uma. Tá comigo aqui, hein. Você pegou uma 4x pra mim? Pegou uma 4x, não? É só você ter pedido. Tem sim, tem sim. Não, porque eu voltei pra cá, né? Não tem não, velho. Deixa eu ver o da direita. Vem cá. Pera, Vespa. E ele, pera, Vespa. Pera, pera. Tem 4x, não, mano. Tô chegando, calma. Calma, galera. Foi, 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 foi. Aquele momento, tá vendo o Vespa. Ó, tô vendo o cara sentido... 3x, não, 3x, não, 3x. Nah, eu vou tomar o dia. Não, eu sei, mas eu falei calma, 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 porque eu tava atrás. Ó, um bote passando o sentido 30. É, eu também. Ah, vou tomar um bote e vou comer alguma coisa. Vê, eu tô fazendo... Depois, ou... Tô fazendo uma pizza aqui pra comer. Acho que nem vou, velho. Acho que eu vou ver um filme e vou ficar com a mão de saco. Fazendo fone. Galera, carro chegando aqui, galera. Que susto, ministro. Galera, galera. Bora, 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 bora a vazar. Tô indo, peraí. Você manda onde? Ministro? Chate geral? Chate geral. Ai! Bora, galera. Ah, não. Caiu lá pra baixo, ó. Mas dá pra ir. Pra pegar... Nossa Senhora... Acho que eu vou pedir um pouco. Top Flash, parabéns, filho da mamãe. Caralho. Deitou, né, agora? Caralho, vou ter que treinar muito, viado. O pior é se no dia eu tiver ruim, tá ligado? Igual o Neymar, quando tá ruim pra caralho. Joga bem, joga bem, joga bem, chega no dia. Ah, mas seu time é um dos melhores times, não é? Ah, na minha opinião, é o melhor time. Então pronto. Não, mas não adianta eu ser carregado pros caras. Eu tenho que carregar os caras. Eu tenho que ser a estrela dessa porra aí, mano. Cadê o Davi? Eu vou, não sei se quiser, hein. Atchim! Porra, cara. Aí não, não, não. Sai. Não, deixa eu te... E aí não tá dando certo, não. Pegando uns atalhos aqui. Ó, tô limpando aqui, ó. Tô limpando aqui, hein. Tá dando certo. Tá mal limpando. Ó, boa flecha. Eu virei um pirocóptero. Eu virei um pirocóptero. Essa porra direito, velho. Ó, aqui, assim. Esse carro tá uma buceta, velho. Eu virei um pirocóptero agora, ó. Esse drop caiu por aqui. Eu não sirvo mais pra dirigir carro de mulher, não, assim, mamãe, assim. É parar de dar uma moto e sair da loucura. Tá aí, né? Um na esquerda aqui, ó. Ou, direito, direito. Quer dizer, ficou... Que é direito, pra direita. Bote, eu não quero, não. Direito, menino. O drop, o drop direito, o drop direito, o drop direito. Eu não tô vendo, gente. Mais, 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 mais. Aê, 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 reto, reto, reto. Direita. Isso. Aê. Caraca, tô viajado. Eu só quero colete. Eu tô colete 1, hein. É, pega lá, vai lá, que alguém vai deixar um colete aí, velho. Caralho, Vespa. Eu peguei só a chubaquinha ali, a alguém. Não, só peguei tudo, só do... Não, mas eu nem peguei munição, nem colete, nem capa. Só não levou o drop porque não sai do chão ali. Opa. Que isso? Nossa. É o flash, é o flash. É lógico que é o flash. Olha lá, galera. É um filha da puta ali? Aonde? Olha lá, olha lá, olha lá. SW. Ah, mas acho que é bot, hein. Não consigo mirar lá. Não é bot não, não é bot não. É bot. Deixa eu derrubar, deixa ela lá. Deixa ela pro deserto, Sarah. Que a gente extermina. Rapaziada. Cuidado, Vespa. Essa chubaca aqui no deserto, ninguém vê não. Vai, Neto. Mas só vê porque contar com a arma nas costas. Acho que também vou fazer esse desafio, mano. Usar uma 12, a Winchester e essa pistola aqui que é uma gun estilo 12, tá ligado? Vai ficar pica, véi. Foda que você tem que tá muito perto, véi. É, o Winchester, ela é médio alcance. Não, tu tá falando com essa 12. Não, é, o Winchester é boa de longe. Ela é médio... Olha o drop aí, ó, bora lá. Vamos ver, tem um cara aqui na frente. 210 o drop. Eu só penso a Deus. Um passo de... Ai! Acho que ele vai cair longe. Eu sou criança. De quem que esse cara é? Eu acho que ele... A gente quer chegar primeiro. Deixa eu ver a placa aqui, só porra. Eu sou a porreta. A placa tá censurada. Olha o meu carinha, parece que tá cargando. Só sim, eu, posição de cargar. E o drop caiu uma pra lá, hein? 210, 210. Você podia ter pegado a rampona ali, mano. Mas deixa, foi. Fala, badulho! Vai, cacete, no fim. Vou pegar. Vou pegar? Ixi, mano. Pô, eu tô sem a R, mané. Eita, já vou pegar, cara. É... Tá. É que eu tava sem nenhuma... Ih, caralho, deu ruim. Vou com vocês aí. Jesus, essa bosta aí, vai. Não vai ficar aqui, parado. Don't leave. Don't leave. Lonely. Nobody. Oh my God. Uh! Be so lonely. So lonely. Que isso, mano. So lonely. Pera aí, ó. Tá sentindo esse cheirinho? Tá sentindo esse cheirinho? Eu tô sentindo cheirinho de moto. Vou pegar minha moto aí, peraí. Não, aqui se você pegasse... Falou? Viu? É um otário mesmo. É um otário mesmo. Vou levantar não, vou levantar não. Vou levantar de ser o cuzão. Para de andar aí, César. Vou te contar. Ah, dá carona aí, dá carona aí. Help! Eu tô com a granada em vocês. Ai, é... Caralho, estourou a roda do carro, velho. Não fui eu não, eu tava ainda sendo levantado. Quem estourou a roda do carro? Caralho, que que foi, gente? Pera aí. Que que tá acontecendo? O que que esse cara aí? Carro na puta, pariola. Nós estamos no meio da bagaça e ninguém vem atirar na mente. Ai, não, não, não. Boa, quem tá com a minha granada? Caralho, esse cara é o maior tacador de granada, cê é louco, mano. Se quiser... É, não é flash. Eu não, longe de mim. Ah! Não tem player pra matar, vamos matar um ao outro, né, velho? Bele, spawn! Ai, ai, ai! Filha da mãe! Que pariu! Flash! Cara, que tem PP, é onde tem mais gente. Eu tenho medo desse povo aí, é tudo doido. Ai, mano! Olha o cara aí! Olha o ministro da ira aí, mano! Eu não vou levantar ninguém, hein! Ele tá me curando. Também tá me curando, caralho. Vou levantar ele aqui. Ai, cara! Eu vou relatar. Ai, o Vespa vai lá e tacar mais uma granada. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Não, mas... Não explode, não atira mais no carro não, o carro vai explodir. Olha o ministro doido pra atirar, velho! Ah, não! Até tirei a arma da mão, senão eu ia atirar sozinho. Tem um carro lá no E-Droba, cuidado. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha. Parece uma criança naquela armão toquinha pequenininha. Tô chegando aí, mano. Eu tô mais lá no Flash, velho. Olha só o Flash. Olha isso. Caralho, Vespa, você tá correndo muito rápido. Oh, eu deixei uma cara aqui no drop. Toma, otário! Toma, otário! Toma, cuzão! Ele é uma puta, velho! Tá ali na sentido E. Aqui, ó. Vou marcar, vou marcar. Um pouquinho mais pra esquerda de onde ele marcou. Aqui tem uma cara aqui no drop. Tomou no popô. Ele tá em cima, embaixo? Tá em cima. Aqui, ó. Vou subir por aqui. Isso, aí, meu. Tá Zé Minhoca. Tá deitado aí em cima. Na sua direita, ministro. Na sua direita. Oh, oh, Flash, ministro. Eu deixei uma cara ali no drop. Eu ia pegar do loot dele aqui. Pega lá, o Flash. Pegou, Flash? Peguei, peguei. Tem uma lá no drop, lá, homens. Pegou a M24 ou a WM? A W. Ah, pega não, moco. Não é? Pô, a WM tá lá? Não, ele pegou a WM, né? Parece. Se alguém quiser, eu drope. Quem quer? Eu, eu. Dropa aí, dropa aí. Lá na frente, galera. 240, ó. Dropa a bala aí, dropa. Os quad aqui na frente, galera. Vamos brincar, não. Tomei. Tomei um. Tomou uma. Pou! Pou! Mata o que tá deitado, senão ele vai pegar a cover. Vai não. Ah, é, né? Deita aí. Cover no quê? Um correu pra casinha, pra casa, viu? Vamos pegar esse que tá separado. Pega a cara aí, agora, ministro. Não, não. Ui. Opa, tentaram atirar em mim. O companheiro lá, esmocou lá. Aê, nobody. Aê, ó. Uhuh. Um lá em cima, galera. Tá aí, sim. Tomou. SW. Tomou uma. Caiu. Boa, ministro. Tomou ele um combão que ele ficou... Tem um aqui. Tem um embaixo, embaixo. Opa, um na direita, não. O direitinho. Tem um aqui, 330. Tem um no 330. Vamos ruxar nele? Vamos. Ah, é tão bom. Tem emoção, né? Ela. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, não dá pra marcar, mano. 345. Tá de capa 2. Só tá com a cabeça. Aqui, galera. Tomou uma. Tomou uma. Caiu. Tomou uma no capa. Vamos chegar nele e finalizar. Logo que a gente cuida dessa parte lateral aqui do NE. E pra não vim ninguém. Lonely. I'm so lonely. Tem um A, partem, ministro. Cado. Tomou uma kill. Boa. Porra, ministro. Eu vejo. Valeu, mano. Tô aqui falando aqui, pô. Ah, toma. Ei, tomei das costas, galera. Dois squads lá. Opa. Tô indo, tô indo. Aqui, galera. 75. Porra, esse cara foi me finalizar. Espera aí. Vou. 75, ó. Tá lá nas casinhas lá. Tô vendo. Consegue ir pra cá? Consigo. Tô vendo. Mas o cara, pô, se ninguém der tiro lá, o cara vai me finalizar. Não tô nem vendo os cara, velho. Dei uma, pera. Levei um cuidado. Acho que dá pra me levantar aqui. Eu ganhei um. Boa, boa. Derrubou. Vem, 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 vem. Se eu me levantar agora, eu vou cair. Pega o ministro, pega o ministro. Vem, vem. Se eu pegar aqui, eles vão pegar. Deixa eu chegar, deixa eu chegar. Vai, pronto. Pronto, pronto. Fica aí. Desmolca aqui, João. Aqui onde tá eu e flash, João. Ah, meu Deus. Nossa, eu tô tomando demais agora. Os cara lá em cima, mané. Aí, fica aí mesmo. Derrubei um. Derrubei o outro. Já era. Já era ali atrás. Aqui no 95, derrubou lá em cima, flash? Alguém tem kit aí? Ui, tomou uma e me derrubou. Ai, moço. Batando um moço. Tomou uma ali. Vem, vem, vem. Dei um mano que tá correndo no aberto. Dei outra, derrubei. E finalizou. Eu não consigo rilar. Alguém tem kit sobrando aí? Vem o anão. É... Ó, vou jogar uma adrenalina aí. Fazinho. Vem aqui, ó. É só aquele squad, ó. Pega aqui, pega aqui, ô Vespero. Vem aqui, velho, que eu não vi. Ah, mano. Cara, merda. Aonde, 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 aonde? Tá aqui na esquerda. Salva ele. Levanta, 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 levanta. Vem, 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 vem. Ele tá aqui na esquerda, ó. Já dado uma nele, o flash falou que tinha terminado com os carros. Eles não vindo de carro. Eles não vindo de carro. Eu finalizei, é um sim. Passaram. Vamos aproveitar e pegar aqui, ó. Cinco segundos pra correr, hein. Tô vendo. Eles bateram de carro. De... As... Ih, o cara tá falando aqui perto. Espero que seja o flash. Alguém vai me falar comigo, não? Sou eu mesmo. Ah, o cara deve tá morto. É o cara que tá morto. Os caras pegaram uma boa posição, ó. Mas nós temos um negativo bom aqui. Alguém tem um energético aí, né? Eu tenho, tenho. Eu vou dropar no caminho aqui, ó. Dropei cinco. Não, ó. Alguém me amou aí também. Tá aqui, ô, João. Cuidado, cuidado, Bespa, você tá só lá. Não, só tô vindo atrás do montanha aqui pra não tomar. Pera, eles já pegaram provavelmente a frente. Vamos lá junto com o Bespa. Bom, aqui eu vou. Vai, né? É, gente. Bora, flash. Pera aí, espera aí, espera aí. Pera, pera, Bespa. Pera, pera. Pera, pera. Bespa. Vamos pegar negativo aqui também. Toma a Neste Drink. Todos que você tiver aí. Até encher, no caso. Na frente. Ai, tá roubando as kills, galera. Vamos lá. Vamos lá. Não, mas vamos pegar por aqui, ó. Fazendo a curva por aqui. Pega por dentro das casas. Matei um só até agora aqui, não é? Ó, tão atirando pra lá, a gente pega as costas. Se concentra agora, por favor. Ó, silenciado. Um pouco pra esquerda aqui no meio dos troços. Tô vendo, eles são nesse galpão aqui da frente. Achei. Pera, antes de puxar pra esquerda, Bespa, você tá puxando pela direita sozinho. Tô vendo. Eles já viram a gente, tá? Cuidado que tem aí mais, viu? Gente, a gente tá rushando aí. Pode ter pra não... Falei, tem aqui na rua. Falei, tem aqui na rua. Conta onde, Flash? Carro. A gente tava, não sei lá. A cor era aqui. Tinha a gente no S ali. Eu derrubei ele. Eu derrubei, derrubou ele. Não, eu tenho... Ah, deu. Ó, tá caro e smoke lá. Então, ainda tem gente ali, ó. No S. Derrubei nega aqui em cima, hein? É o que eu tinha derrubado, não? É, foi antes de derrubar. Nossa, aí é! GG, pô! Meu amigo, double kill. Derrubei uma na metralha lá, smoke. Peraí, ficou em filé. Like, 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 like! Pra finalizar essa aqui, hein? Porra! Essa foi boa, né? Com o chá, a verdade foi bem gosta a partida, né? Foi bem pro, a gente sabe. Só no finalzinho, pô! Só no finalzinho, finalzinho que apareceu a galera ali. É, o finalzinho foi legal!